Bem-vindos a todos, caríssimos irmãos, companheiros, nesta Seara do Cristo. Nós, mais uma vez, gratíssimos a oportunidade concedida de estarmos nestes momentos, na tarde de hoje, procurando interligar os conhecimentos, dissipar as dificuldades, nutrindo cada um e de cada uma de suas casas, seus ambientes de trabalho, de luz, de paz, de fraternidade, enfim, de amor. É preciso estar sempre lembrando de que todos pedem bênçãos de cura e proteção. Mas, infelizmente, nem todos, melhor dizendo poucos, possuem este preparo, a assepsia da mente, do coração, enfim, do corpo, para o recebimento das benesses benditas. Por que digo isto? Para que se chame a reflexão, para que a busca da luz, que nada mais é a luz senão o conhecimento, a verdade e a justiça de Deus, através dos pensamentos amplos e restritos na busca do bem-estar, da conveniência comuns, não só de si, mas de todos com irmãos, exercitando sempre a fé, exercitando sempre a paciência, exercitando sempre sem parar a humildade, todos esses atributos, são muitos frutos do ensinamento de Deus, do Cristo Jesus, pois que todos quando buscam essas verdades, pensam em Deus, pensam em Deus, o Criador, pensam no Cristo, enfim, pensam na possibilidade, por que não dizer muitos imbuídos dessa certeza, alcançam as respostas de que precisam. Então, louvados sejam todos aqueles que procuram este caminho, e perseverantes, persistentes, disciplinados na fé, prepararão o ambiente corporal, enfim, material, físico, emocional, espiritual, para que desçam sobre cada um o lenitivo perfeito, para a cura, a limpeza, o estabelecimento de que precisa. Quando aqui, estando, que se aproveite o máximo possível, extraindo o verdadeiro suprassumo dos momentos descerrados em pau de cada um, para que então haja a perfeição que é só dele, do Criador em direção a cada um de vocês. Irmanados, na positividade, na certeza, na crença, na indúvidosa condição, na indúvidosa condição, do Criador, em prol de quem? Daqueles que mais precisam, que são seus filhos, para este orbe enviados, para a prática, o desenvolvimento, que muitos falam, missionários, mas que, se deviam contentar com a oportunidade, de terem o compromisso de superar as adversidades, passando por estas provas de expiação, de experimento, e quem sabe, num tempo não tão distante, aí sim, ser cada um um missionário, alguém que se pode dizer e bater no peito. Eu tenho uma missão na Terra, não é difícil, porém, é preciso muita coragem, muito desprendimento, muita devoção, muito amor no coração, para se alcançar, este estágio evolutivo, que não tem fim, e se entregar, de corpo e alma, à vida, à condição, que a cada um, foi otorgado, pelo Pai Celestial. rogo, mais uma vez, a Deus, médico celeste, médico de todos os, os médicos, médicos de nós todos, de quem está na matéria, de quem está fora da matéria, para que se alcance sim, o pedido, que cada um, já fez, está fazendo, e ainda fará, que assim, possa, com perfeição, do Cristo, de Deus, o verdadeiro médico, que cura, que restabelece, e só ergue, a criatura humana, possa então, ser feito.